Água Cristalina Que jorra do peito Aberto de Jesus lá na cruz É uma água viva Que cure e que liberta Cuja fonte É o próprio Jesus Água Cristalina Que jorra do peito Aberto de Jesus lá na cruz É uma água viva Que cure e que liberta Cuja fonte É o próprio Jesus Chuê, chuê, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Chuê, chuê, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Água Cristalina Água Cristalina Que jorra do peito O aberto de Jesus lá na cruz É uma água viva Que cure e que liberta Que cure e que liberta Cuja fonte É o próprio Jesus Chuê, 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 chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Chuê, chuê, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Nesta água eu vou me banhar Thank you Outro